Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que esteja assim tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de dar uma passadinha na nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, onde você pode adquirir o livro do canal, capa dura, chique no último pessoal, tem até um videozinho lá na hora que você for, que é o mesmo que está nesse QR Code aqui, e você pode acessar lá na hora que você abrir o livro, abrir a página onde está vendendo o livro na loja assombrada, ver a gente falando um pouco mais a respeito do livro, o link está aqui na descrição também, e aproveita que o moletom vermelho também está disponível, pessoal, e nós não sabemos, não sabemos não, provavelmente ele não será mais feito, então é o que tem aqui e acabou, o próximo moletom será feito apenas no ano que vem, outra estampa, outra cor, outro modelo, e por aí vai, tá bom? Então é isso, não sei, vamos ver, depende da... porque a gente ainda tem alguns moletons pretos, mas a gente só vai fazendo assim na época que estiver próximo do inverno, tá? Bom, vamos então ao relato de hoje, vamos ver, o relato de hoje é este daqui, luzes entre os eucaliptos, quem aí já viu luzes entre os eucaliptos? Minha mãe já viu, meu avô já viu, vamos lá, olá Ana e olá assombrados, o meu nome é fulana, ou fulana, como você prefere chamar, esse é o primeiro relato que enviou o canal e tive que reunir muita coragem para enviá-lo, eu espero que uma vez que tenha enviado este, eu consiga também, em outras oportunidades, relatar outros eventos, os quais tenho dificuldade em falar sobre, e que até hoje se tornaram gatilhos para mim, segue abaixo o relato, e caso haja nomes, estarão trocados. Desde já peço desculpas, pois ficou um relato longo, mas tentei resumir com toda a riqueza de detalhes que consegui juntar depois de tanto tempo. Ok, vamos lá, isso aconteceu comigo há cerca de 4 anos, na época eu tinha me mudado há pouco tempo da pequena cidade em que eu morava com o meu pai para uma cidade próxima, mas muito maior, no norte de Minas, com o intuito de entrar na universidade. O meu pai, no entanto, continuou morando na pequena cidade, já que ele era muito apegado àquele lugar. Essa cidade era aproximadamente 40 quilômetros de distância da cidade maior, para a qual eu havia me mudado, e era predominantemente rural. A estrada que levava até lá era de terra, e só havia um transporte que ia para lá. Este funcionava apenas duas vezes durante o dia, de segunda a sexta, indo para a cidade maior de manhã, e voltando para a cidadezinha rural à tarde. Infelizmente, eu nunca conseguia pegar esse transporte, porque o horário em que ele funcionava coincidia com os horários da minha faculdade, de manhã. E o horário em que eu entrava no trabalho, à tarde, coincidia com esses horários, né? Então, isso acabava sempre me impedindo de ir visitar o meu pai. Isso me incomodava, pois o meu pai morava sozinho, era viúvo, sendo que minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, sob condições suspeitas, que espero ser capaz de contar num outro relato no futuro. Essa situação me preocupava um pouco, e em um dia normal no trabalho, confidenciei a dois amigos, que vou chamar aqui de Kathleen e Jonas, que eu sempre tinha esse problema para ir visitar o meu pai na cidadezinha. Foi aí que o Jonas teve a brilhante ideia de irmos todos juntos no sábado à noite, após sairmos do trabalho. No primeiro momento, a Kathleen e eu achamos uma ideia estúpida, pois saíamos do trabalho após as 9 horas da noite. Não tínhamos carteira de motorista e nem carro ou moto. Eu sabia que muitas pessoas faziam o trajeto para a cidadezinha de bicicleta, mas nunca tinha conseguido juntar coragem para fazer o mesmo, por causa dos riscos, né? Nós sabíamos os riscos de uma viagem noturna de bicicleta por uma distância de mais ou menos 40 quilômetros. Além do perigo, havia de se considerar o tempo que levávamos e o cansaço, pois mesmo que estivéssemos acostumados a andar de bicicleta, essa distância era o dobro do que estávamos acostumados a percorrer. E também tínhamos de considerar os imprevistos, como um pneu furar ou alguma coisa do tipo. Mas o Jonas, que era o aventureiro, não só do nosso grupo, mas de toda a empresa, insistia que ele já era experiente em trilhas e que ele sabia como lidar com todas essas possíveis situações que podiam ocorrer. Que os seus pneus eram tubeless, então não precisávamos nos preocupar com a bicicleta dele. E caso um dos nossos pneus furassem, bastava que nós segurássemos a lanterna para ele, que ele conseguia trocar ou remendar em poucos minutos. E que já deixaria o seu kit de reparos pronto para a viagem. Bom, acabou que no final ele conseguiu nos convencer. E decidimos que no sábado, então, após o trabalho, nós iríamos. E voltaríamos no domingo à noite para não faltarmos na faculdade na segunda de manhã. Liguei para o meu pai, que reclamou bastante, pois não queria aceitar que eu fosse de bicicleta, e ainda mais à noite, por causa dos riscos, né? Mas no final eu acabei conseguindo convencê-lo com os mesmos argumentos do Jonas. E dizendo que por ser final de semana, provavelmente teria mais gente indo de bicicleta também. Meu pai acabou concordando e disse que, como provavelmente chegaríamos bem tarde, ele ia deixar a porta apenas encostada com uma cadeira. E que quando chegássemos, se ele estivesse dormindo, a gente podia empurrar a porta e entrar. Com isso, estava tudo arranjado. No sábado, eu, Jonas e Kathleen chegamos no trabalho de bicicleta e já com as nossas mochilas arrumadas. Como prometido, Jonas tinha levado um kit de reparos completo e todos nós levamos garrafas d'água, roupas esportivas para nos trocarmos antes de ir, também roupas para usarmos lá, alguns snacks para beliscarmos no caminho e lanternas, além dos celulares e alguns outros itens de importância. O trabalho ocorreu tranquilamente e no final do expediente, nós três corremos para o banheiro, vestimos as roupas para a viagem e partimos. Montamos as nossas bikes e seguimos em direção à BR, que levava para a saída da cidade. Só isso já nos deixou cansados. Mas, com o decorrer da viagem, começamos a conversar sobre a universidade, sobre música, sobre TV e assuntos que eu não me lembro mais. E, aos poucos, eu e a Kathleen acabamos por ser influenciadas pela animação do Jonas. Na saída da cidade, a estrada se bifurcava em duas outras. A estrada de asfalto, que levava para outras cidades grandes, e a estrada de terra, que seguia para as fazendas e cidadezinhas de zona rural. E foi essa estrada que nós pegamos. Ligamos as lanternas das bikes e seguimos adiante. A iluminação de LED era melhor do que eu esperava, e dava para ver claramente as pedras maiores e os buracos, o que facilitava desviá-los. Também me surpreendi com o estado da estrada, pois não estava tão ruim quanto eu pensava. E, se continuasse daquela forma, conseguiríamos seguir a viagem tranquilamente. Os primeiros quilômetros de viagem foram tranquilos. A estrada estava calma, e, apesar de não termos passado por nenhum carro até então, passamos por um barzinho de beira de estrada tocando um forró, o que indicava que ainda não estava tão tarde. Vez ou outra, nós víamos pontinhos de luz entre as árvores e o mato, o que indicava que havia casinhas ou fazendas ao longe, que de onde estávamos não éramos capazes de enxergar. O ponto alto da noite até então foi o nosso encontro com uma grande cobra escura atravessando a estrada, que fez a Catelyn e eu tomarmos um susto, mas que só deixou o Jonas ainda mais animado, né? Ai, uma cobra, que legal! Ele seguiu seu caminho e nós também. Quer dizer, a cobra, ela seguiu seu caminho e nós também. Com o tempo, aqueles pontos de luz, indicando que havia casas no interior daquele mato, foram sumindo. Tudo foi ficando cada vez mais silencioso, tendo apenas as lanternas e a lua para iluminar. E diferente do que eu havia dito ao meu pai no telefone, não parecia ter nenhuma outra pessoa fazendo aquele trajeto naquela noite. A estrada estava vazia. Nem carro e nem moto passavam por nós. Nossas pedaladas mantinham um ritmo constante e em alguns pontos de subida muito íngreme, acabávamos optando por descer e ir empurrando a bike, até que chegamos a um local da estrada em que, de ambos os lados, éramos cercados por grandes e altos eucaliptos. Eu me lembrava daquela plantação de eucaliptos ali. Era de um grande e conhecido fazendeiro da região e, para mim, era uma demarcação do caminho. Ao chegar naquele ponto, eu sabia que estávamos próximos ao nosso destino final. De ônibus, levava cerca de 20 minutos daquele ponto da plantação de eucaliptos até a cidade do meu pai. Então, estipulei 30 ou 40 minutos no máximo para nós, para chegarmos até lá. A plantação era enorme e sempre me impressionava pela simetria. Todos os eucaliptos tinham a mesma altura e sua copa se alinhava como se eles tivessem sido podados para estarem daquele jeito. Porém, lá dentro, quanto mais ia se aprofundando na plantação, ia ficando mais escuro e as lanternas das bicicletas não eram capazes de iluminar muito adiante. Jonas e Kathleen, que não conheciam aquela plantação, ficaram mais impressionados do que eu e, a partir dali, ficaram focados mais nos eucaliptos do que na estrada em si. Eu, por estar mais acostumada, não dei tanta atenção quanto eles. Até que a Kathleen falou O que é aquilo ali? E tirou uma das mãos do guidão para apontar. Eu e Jonas seguimos o caminho que ela direcionou com o dedo e vimos que havia luzes no meio dos eucaliptos. Eram luzes brancas e alaranjadas e elas seguiam uma sequência quase como se estivessem em linha reta duas luzes menores um espaço uma luz bem maior e bem mais laranja e, em seguida, mais um espaço e mais duas luzes menores. Eu também não entendi muito bem o que era aquilo mas lembro até hoje que, sem pensar, eu disse Ah, acho que é um trator, tipo colheitadeira Jonas parou a bicicleta mas não desceu só colocou os pés no chão de cada lado do quadro da bike Eu não queria parar eu estava com uma sensação incômoda mas a Kathleen também parou então eu acabei sendo obrigada a parar junto aos dois e ficamos ali olhando aquelas luzes Em resposta ao que eu havia dito antes o Jonas falou Mas o que uma colheitadeira ia estar fazendo aqui ou ali, né? Não vai colher eucalipto, né? Ainda me recordo bem do tom de voz sabichão com que ele falou aquilo Eu sabia que ele tinha razão mas era a coisa mais lógica e com aparente semelhança que eu conhecia que eu conseguia pensar E eu disse Ah, sei lá o que é mas vamos embora logo, gente Eu falei isso tentando estimulá-los a prosseguir Eu não queria ficar parada ali no meio do nada Jonas estreitou os olhos e eu quase conseguia ver o que ele ia dizer a seguir Eu sabia que ia sugerir da gente entrar mais ali a gente adentrar ainda mais os eucaliptos mas eu não entraria nem a pau e se dependesse de mim ele e a Kathleen também não entrariam Antes dele poder responder veio um barulho forte do meio dos eucaliptos Um tsss Igual aquele espirro que os caminhões fazem Tsss Assim Tsss E com ele veio um sopro fraco de ar morno que chegou até nós Mesmo com a distância entre nós e aquelas luzes que estavam bem dentro dos eucaliptos Nós três nos olhamos e nos assustamos quando aquelas luzes que agora sabíamos pertencer alguma coisa grande e pesada começaram a subir E aí a Kathleen falou Ah, então era um helicóptero Mas nós três sabíamos que não era um helicóptero Se fosse, teríamos conseguido escutar as hélices e aquele barulho característico de helicóptero Mas aquilo subiu sem fazer barulho algum E então um cheiro metálico muito forte encheu o ar Era um cheiro que não sai da minha memória Que eu apelidei de cheiro de serralheria E o Jonas costumava chamar de cheiro de abacaxi químico Fato é que até hoje Quando passo em algum lugar em que estejam trabalhando com metal Tudo aquilo volta à minha mente Meu coração estava acelerado Mas eu ainda consegui soltar um Gente, vamos sair daqui agora Pelo amor de Deus Mas mesmo eu tendo dito isso Eu não conseguia me mexer Nenhum de nós conseguiu Só sentia um formigamento no corpo Mas eu não conseguia me mover Ana, não tem sensação pior nesse mundo Do que estar apavorado E não conseguir fazer nada A gente é tomado por um desespero E ao mesmo tempo uma sensação de impotência Meu coração batia tão forte Que eu conseguia sentir o pano da minha blusa Tremendo sobre o meu peito Aquela coisa passou por cima dos eucaliptos Ele roçava na copa dos eucaliptos E fazia eles sacudirem Sem fazer barulho nenhum A gente não conseguia ouvir a coisa que emanava as luzes Só ela roçando nas folhas e nos galhos dos eucaliptos A luz forte dele iluminava do topo dos eucaliptos até a base E a gente conseguia saber que estava se aproximando Porque a luz lançada no chão Andava por entre os eucaliptos E quando ele chegou na última fileira de eucaliptos Aqueles que encontravam Aqueles que encontravam com a estrada A gente conseguiu ver Aquilo que eu provavelmente nunca vou conseguir esquecer Era uma coisa Uma máquina O que fosse, sei lá o que era Mas era gigantesca Era um triângulo enorme Que parecia ser de uma cor metálica escura Nas pontas de baixo do triângulo Ele se ligava a um losango de cada lado A luz laranja e maior estava no centro do triângulo E era circular As luzes menores estavam nos losangos Em cada uma das pontas Ela tentou fazer um desenho aqui com as formas do Word Para tentar entender É que ficou meio cortado o desenho Mas ela desenhou um triângulo Com o círculo no meio E uns Os losangos Em duas outras Em duas pontas Na ponta da frente não Mas em duas pontas Ela desenhou Os losangos Com as duas bolinhas Menores talvez As branquinhas Enfim Ana, aquilo iluminou a gente Os meus olhos se encheram de água na hora Igual estão enchendo agora Enquanto eu estou escrevendo esse relato Não era só por causa da luz forte Que os meus olhos lacrimejaram É... Não era só por causa da luz forte E medo é uma palavra fraca demais Para descrever Era desespero 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 Porque eu já tinha assistido Muito programa sensacionalista do History Para saber que aquilo não ia dar bom E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Frustração Porque eu não conseguia fazer absolutamente nada A Kathleen e o Jonas Estavam paralisados Assim como eu E da minha perspectiva Eu conseguia ver que o Jonas Estava de olhos muito arregalados E a Kathleen estava chorando E tremendo muito Parecia que ela ia ter um ataque Ali mesmo Aquilo se moveu um pouco mais Para frente Saindo completamente dos eucaliptos E deu para ouvir os galhos dos eucaliptos Raspando na superfície inferior dele A luz do meio foi ficando branca A ponto de cegar a gente E eu fui obrigada a fechar os olhos Porque aquilo ardia muito E fiquei com medo Fiquei com medo de abrir os olhos de novo E ficar cega Eu não sabia o que fazer Eu estava sem opção Eu tinha medo de fechar os olhos Mas tinha medo de deixá-los abertos também Depois disso A última coisa que eu me lembro É de ter ouvido de novo Aquele barulho Que parecia aquele espirro de caminhão Ou tsss Só que dessa vez Bem mais próximo E bem mais quente E aquele cheiro de serralheria Queimou meu nariz por dentro Me fez querer tossir E aí o susto e o medo Que aquilo me causou Me fez abrir os olhos de novo Porque eu pensei que aquele vapor Ia me queimar Só que quando eu abri os olhos Aquilo não estava mais lá E nós não estávamos mais No meio da plantação de eucaliptos Nós já estávamos bem mais à frente Num ponto bem próximo à cidadezinha Ana, o dia estava começando a amanhecer já Dava pra ver a linha de luz Alaranjada do sol no horizonte A sensação daquele vapor quente Tinha ido embora Mas o cheiro ainda estava preso No meu nariz e na minha língua E isso nem era o pior As pontas dos meus dedos Estavam sem pele Tipo retalhadas Debaixo das minhas unhas Que estavam compridas Estava com cheiro de terra E elas estavam quebradas Meus joelhos estavam ralados E ardiam muito E o meu ombro direito doía Como se tivesse sido deslocado do lugar A Kathleen estava com o cabelo Todo bagunçado e solto O Jonas tinha perdido um dos sapatos E nós três tínhamos vasos sanguíneos Estourados nos olhos Mais tarde Quando chegamos na casa do meu pai E tomamos banho Com a desculpa de que nós caímos Na estrada à noite Porque nenhum de nós teve coragem De contar aquilo pra ele Nós descobrimos que tínhamos Hematomas espalhados por todo o corpo Mais especificamente Na parte baixa das costas E parte de trás das coxas Ana, não conseguimos voltar de bicicleta No domingo à noite O medo nos deixou tremendo Nenhum de nós sabia o que tinha acontecido Mas sabíamos que alguma coisa tinha sido Estávamos com medo do escuro E dos eucaliptos Tínhamos perdido a noite inteira Mas aquela experiência nos eucaliptos Não parecia ter durado Mais de 10 ou 20 minutos E mesmo sem lembrar de nada Nós estávamos roxos Cortados Com terra Até a raiz do cabelo E com os dedos em carne viva Esperamos até a segunda de manhã E fomos de ônibus O motorista nos deixou Colocar as bikes no bagageiro E no fim Não nos importamos De perder aula na universidade Nunca tivemos coragem De falar sobre aquilo publicamente E contamos isso Para pouquíssimas pessoas Em que confiávamos A Kathleen e o Jonas Nunca mais quiseram voltar Na cidadezinha do meu pai De ônibus, de carro Ou de qualquer jeito O Jonas abandonou Completamente o ciclismo E as trilhas E nunca mais foi o mesmo Depois daquilo Não era mais animado E corajoso Ele saia do ambiente Sempre que alguém Trazia à tona O assunto Extraterrestres Ou óvnis A Kathleen Começou a conversar Cada vez menos Comigo Não saíamos mais juntas Ela sempre inventava Desculpas Para se afastar de nós E na universidade Evitava completamente A mim e o Jonas Até que pediu Transferência Para outra instituição Pouco tempo depois Eu saí daquela empresa Para fazer o estágio Da faculdade E com o tempo Eu, o Jonas E a Kathleen Perdemos totalmente O pouco contato Que tínhamos Eu sinto que eles Meio que me culpavam Por aquilo que aconteceu Pela viagem Ter acontecido Por minha causa Entendeu? Na verdade Eu meio que me culpo Também Pois fui eu Que instiguei Tudo aquilo Falando com eles Sobre a visita Ao meu pai Hoje em dia Eu já consigo viver A minha vida Normalmente De novo Ainda não consigo dormir No escuro total Não ando de bicicleta À noite E nunca mais Fui visitar O meu pai À noite Mesmo de carro Os eucaliptos Continuam lá E toda vez Que eu passo por eles Eu sinto um frio Na espinha E as minhas mãos Gelam Eu não sou inocente Eu sei que aconteceu Alguma coisa comigo E com os meus amigos Naquele dia Eu sei que tinha Alguma coisa lá Alguma coisa que tentou E talvez conseguiu Fazer algo com a gente Já me falaram Que eu deveria Fazer uma sessão De hipnose Para descobrir O que aconteceu Mas eu tenho medo Tenho medo De fazer isso E me arrepender De descobrir O que aconteceu E nunca mais Conseguir dormir de novo Com a luz acesa Ou não Bom, esse foi O meu relato Ana E apesar de ter Me incomodado Muito escrevê-lo Eu espero que gostem Eu sei que provavelmente Nunca vou conseguir Superar totalmente isso Mas rezo Para que compartilhando Eu consiga me libertar Um pouco Dessa sensação De alerta E vigilância Constante Em que eu vivo Enfim Então Terra Debaixo das unhas Unhas quebradas E dedos esfolados Significa que algo Os arrastou E eles tentaram Segurar no chão Tentaram fincar A mão no chão Descabelado Terra Até os cabelos Eles foram arrastados E tentaram Se segurar no chão Né E não se lembram Por isso também Joelhos Ralados E já os hematomas Nas costas Ou eles foram virados Durante o arrasto Ou foi algo Posterior a isso Mas Foi apagado da memória Teve o lapso de tempo Teve a luz em cima A luz Ou pode ter causado Né Talvez a luz Talvez outro procedimento As veias estouradas Nos olhos E Gente Pra mim Isso é um caso De abdução Claro Bom Mas O que que faz Nesses casos Gente Então Tem lá Os lugares Próprios Digamos assim Uns grupos Especializados Em conversar Em dar informações Esclarecer E orientar Pessoas Que possivelmente Sofreram Abduções E eu preciso Anotar Eu sempre falo Eu preciso procurar Esse telefone Isso daí E deixar anotado Pra eu falar Pra vocês Né Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Manter um site Onde podem ser encontradas Muitas informações Sobre o fenômeno UFO Mas Não sei Eu não sei Dizer agora Aqui Mas Eu sei que existe Tipo Um apoio Uma orientação A quem Possivelmente Foi abduzido E aí Pessoal O que vocês acham Minha mãe No sítio Já viu Luzes É No meio Dos eucaliptos Sobre os eucaliptos Eu não sei O que é que tem Nos eucaliptos Mas Minha mãe já viu isso Só nunca Se aproximaram Da luz Entendeu Eles viam Era no morro próximo A casa deles E já viram Essas luzes lá Meu avô Chegou aí Nesse local No dia seguinte Porque ele acreditava Que poderia Estar pegando fogo Lá dentro Mas não tinha Nenhum sinal de fogo Nada E não sabia Explicar essa luz Que ele viu Andando No meio Dos eucaliptos Sobre os eucaliptos Aí eles falavam Ah é o boi tatá Né Mas nunca se aproximou Essa história Também me lembra Do Travis Walton Eles avistaram Eles estavam Num grupo Num carro Avistaram uma luz Desceram do carro E foram até ela E aí ocorreu A abdução Lá do Travis É isso Se eu tiver errada Me corrijam Por favor Que eu lembro Do filme Né Então E ele foi Liberado Dias depois Na beira De uma estrada Lá também Enfim Teve interrogação Dos amigos E tudo mais Deixem suas opiniões Sempre com respeito Por favor E se alguém Teve uma história Parecida Conta pra gente Às vezes você fica achando Que a sua história É muito mirabolante Que ninguém vai acreditar Ou você fica Guardando isso Achando que você Aconteceu isso Só com você Ou acontece pouco Às vezes não Se você compartilhar Você descobre Que isso Acontece com Ou já aconteceu Com várias pessoas Né Isso pode trazer Um certo Alívio Entre aspas E saber que você Não tá sozinho Nesse sentido Ok Um beijo pra vocês E a gente se vê Num próximo relato Beijos Beijos E fui